Acio de Carlos Batista Benio Criciúma, Marquinhos Gabriel na entrada da grande aérea Dominou, limpou, procurou no comando Pra Felipe Matheus, saiu na cara do gol, bateu e é gol Gol, 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 gol 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 Do Criciúma Felipe Matheus Tem a sete estampada na camisa Outra bola dominada Vinho Marquinhos Gabriel livre, leve soco Sem marcação alguma Enfiou para Felipe Matheus, ele recolheu, dominou e girou, é canhoto Mas soltou uma bomba com o pé direito A meia altura, canto esquerdo de Kaique França Que pulou, mas nada pode fazer O Cristiúma de novo na frente do placar Felipe Matheus, 32 minutos, primeiro tempo Está registrado Cristiúma 2, ponte preta 1 E o detalhe do gol, que liberdade para os caras aqui na frente, hein Vladimir Catarino Esse 10 passo para o Marquinhos Gabriel, ele vai deitar e rolar Mais uma vez um passe quase que perfeito ali para o Felipe Matheus Que não foi com a perna boa Mas mesmo assim conseguiu tirar qualquer chance de defesa para o Kaique França Segundo gol já do Felipe Matheus nessa série B do Campeonato Brasileiro Marcou também na estreia O Cristiúma volta à frente do placar, 2 a 1 É, CH, e você alertava desde o...